Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série Conheça a Eletrônica. No vídeo de hoje vamos demonstrar como implementar um clock manual. Um clock manual é aquele em que você, ao pressionar o botão, dá um sinal de clock. Vamos também estudar um pouco do efeito balsing, que é um problema encontrado neste tipo de situação. Segura aí! Esse vídeo é um oferecimento da Tiger Comp Componentes Eletrônicos. Acesse agora tigercomp.com.br, confira todos os produtos. Pensou em componente eletrônico? Pensou na Tiger Comp. Acesse agora e faça sua compra e ainda por cima utilize o cupom de desconto WRKids na sua compra na Tiger Comp. Olha que maravilha! O link está aqui embaixo, tigercomp.com.br. Continuando aqui o sistema que estamos construindo bloco por bloco com vocês e ensinando a nossa querida eletrônica digital aqui na série Conheça Eletrônica. Lembrando que temos um contador aqui que segue o nosso clock. Nosso clock que liga e desliga uma saída. Esse conceito de clock já aprendemos aqui há algumas semanas. Contador com dois 74HC74. Aqui os 4 bits. Eu mudei os LEDs. Antes eram 5 milímetros. Coloquei 3 milímetros. Coloquei 3 milímetros apenas para ficar padronizado o nosso registro de saída que tem 8 bits. E utiliza este componente aqui. 74HC273. Que são 8 flip-flops do tipo D. 74LS245 aqui embaixo controla a nossa saída no Buffer True State. Quando eu ativo aqui em Low, eu tenho o resultado aqui. E estamos apenas utilizando os 4 bits do contador. E vimos o efeito interessante na aula passada em que esse sinal aqui, ou seja, este dado aqui, melhor dizendo, tem sempre uma unidade a menos que a saída do contador. Aqui é 2, ali é 1. Aqui é 3, ali é 2. 4, 3. Vimos este efeito interessante na aula passada. Agora, para entendermos melhor o sistema de clock manual, montei aqui no nosso circuito de clock um sisteminho em que eu pressiono um botão e insiro um pulso manual de clock. Aproveitando parte do mesmo circuito integrado 4093. Sabemos que o conceito de clock é a troca de estado, a troca de um estado de 0 para 1. Que no nosso caso aqui, o 0 é 0 volts, o 1 é 5 volts. De uma forma bem resumida. Podemos fazer isso com um botão. Então, a ligação foi a seguinte, galera. Podemos fazer simplesmente com um botão, contato normalmente aberto. Quando eu pressiono o botão, eu ligo os 5 volts e posso ter aqui um pull down, um resistor de pull down ligado a GND. Botão aberto, temos neste ponto aqui, o sinal de saída, o nível lógico baixo. Pois o pull down garante o nível lógico baixo. Ao pressionar o botão, 5 volts, temos a subida aqui para a RAI, concorda comigo? O que acontece nos sistemas digitais é que, como eles são projetados para trabalhar em altas frequências, da ordem de megahertz até, muitas vezes o pressionar do botão, como é um contato mecânico, há aquela acomodação do contato. Então, você pressiona, ele não fecha um curto perfeito instantâneo, como desenhamos aqui. Não, isso não ocorre. O que ocorre, de fato, vamos fazer aqui tempo e aqui amplitude, ou tensão mesmo em volts. O que ocorre, de fato, é que você pressiona, ele vai a uma tensão, talvez não atinja os 5 volts. O que ocorre, de fato, ocorre uma pequena falha em que temos uma queda de tensão, e aí ele vai se acomodando. À medida que o contato se acomoda, e você consegue efetivamente fechar este curto para os 5 volts, temos o nosso nível de tensão desejado. O grande problema é que o nosso circuito digital, muitas vezes, enxerga estas transições provenientes da acomodação do contato mecânico, como sinais de clock. Ou seja, nesta subida aqui, ele já pode ter enxergado um clock. Aqui nesta outra, ele pode ter enxergado um segundo clock. Aqui, de repente, ele pode ter enxergado um terceiro clock. E, finalmente, aqui ele enxerga um quarto clock. Digamos que você queira incrementar em uma unidade o contador de saída, ele vai ter incrementado um, dois, três, quatro unidades ao invés de uma, como era o desejado, por causa desta questão mecânica mesmo. A isso, dá-se o nome de Balsing. Balsing. Alguns livros, você encontra como Bals, apenas, né? E, passando para o nosso português, podemos chamar de trepidação. Como corrigir este problema? Este problema é corrigido com um temporizador. Eu aguardo um tempo para enxergar esta transição. Então, percebam que aqui eu tenho uma variação de tempo entre o zero e o high efetivo. E esta variação de tempo, chamada de ΔT, é o que precisamos construir no hardware, ou, em alguns casos, você pode fazer por software, um atraso para que haja a transição adequada. E isso em hardware se resolve facilmente com um capacitor. Eu coloco um capacitor em paralelo aqui com o botão. E o tempo de carga deste capacitor aqui tem que ser um pouco superior, no mínimo um pouco superior a este ΔT e já está resolvido. Mas aqui, aproveitando o nosso 4093 e suas fabulosas portas Schmitt Trigger, temos aqui uma porta NAND Schmitt Trigger. especial para restaurar sinais analógicos, trazendo-os para o meio digital. Então, pesquise no canal Schmitt Trigger, que com certeza você vai gostar bastante da teoria que trouxemos em um vídeo sobre oscilador CMOS. Pesquise que você vai entender. A grande sacada do Schmitt Trigger é trazer novos limiares de tensão, limiares bem definidos para a transição de HIGH para LOW, nas características estáticas do circuito. Mas não quero entrar nesses detalhes muito aprofundados por enquanto. Temos, portanto, a seguinte ligação aqui no sistema de clock. A novidade é a seguinte. O botão está aqui, só que o botão vai para LOW. Ainda entre o botão, em paralelo com o botão, uma chave tátil normalmente aberta, eu tenho um capacitor eletrolítico de 10 µF, já evitando o efeito de trepidação. E eu aplico este sinal aqui na entrada de uma NAND com as entradas em curto, ou seja, tem um inversor Schmitt Trigger, como já vimos aqui também nesta série. Ou seja, quando eu pressiono o botão, eu coloco o LOW nessa entrada, como é um inversor, a saída vai para HIGH. Só que, é claro, temos que ter um pull-up aqui, 10K, para os 5 volts, que enquanto o botão não é pressionado, eu mantenho essa entrada em HIGH, portanto, a saída está em LOW. Aqui é o nosso clock manual. Então, basicamente, é isso, galera. Eu evito o efeito BALSING, ainda aplico este sinal em um restaurador de sinais analógicos, que podemos, assim, considerar esta Schmitt Trigger. E outro detalhe, é que eu quero uma seleção entre o clock manual e o clock automático, vamos chamar assim. Então, aqui é o clock manual e aqui é o clock automático, que é aquele oscilador que já projetamos com vocês aulas atrás, que já está ali em funcionamento. Então, este sinal aqui, este ponto aqui, o 4093, vai ligado aqui, clock manual, e o automático é uma das saídas, que aqui está o oscilador, que projetamos com vocês naquela videoaula do duende oscilador. Até fizemos esta brincadeira aí. E este é o cara, o CMOS 4093. E aí entra o conceito da nossa primeira aula aqui, que é o conceito de interruptor. Temos uma chave, só que é uma chave com um polo e duas posições, que aí vai para o clock principal do sistema. Essa chave eu mudo manualmente ali na protoboard, e aí eu escolho entre clock manual ou clock automático. Assim está para clock manual. e agora o funcionamento. Você já está vendo aí o clock automático funcionando. Aqui está a nossa chave, aqui o botão, capacitor, pull up, e aqui uma das NANDS, Chime Trigger. Viro para manual, o sistema parou, e aí observe que agora eu posso incrementar manualmente, eu pressiono o botão, dou um pulso de clock, aqui está em zero, ali está em 15, 1, zero, agora eu consigo ver em câmera lenta, digamos assim, o funcionamento do sistema. 2, 1, 3, 2, 4, 5, aliás 4, 3, perdão, aqui é sempre um valor a menos. 5, 4, 6, 5, e assim por diante. É uma forma de debugar o meu sistema com o clock manual, ao invés de deixar o clock aqui em andamento. Se eu remover o capacitor, ainda está em funcionamento por causa do Chime Trigger, mas você viu que agora ele incrementou duas vezes, no pressionar. Então, dependendo do pressionar, a porta Chime Trigger não dá conta da trepidação, e existe o reconhecimento do circuito contador para um clock duplo, ou às vezes triplo. por isso é sempre aconselhável no nosso hardware aqui ter o capacitor com aquele Delta T, e aí sim termos um clock manual confiável. É isso galera, esse foi mais um Conheça Eletrônica, deixe seu like aqui embaixo, deixe seu comentário, feedback de vocês é muito importante, e também se tiver dúvidas, comente, que sobrando tempo é claro, vamos responder. Esse foi mais um vídeo da série Conheça Eletrônica, deixe aquele like, favorite o vídeo, e compartilhe com a galera. Se ainda não se inscreveu no canal, tem um botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, é só clicar ali, marcar o sininho do lado, para receber as atualizações do canal, que aqui tem muito conhecimento para você, cursos, tutoriais, muita coisa bacana para você aprender, isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço, e até a próxima.